Som! Está a gravar. Câmara, a gravar. Cene 3, take it. Ação! Sara! Sara! 화, 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 h fanfare. Miau, ia ser que o escala eu ia ser que eu escala eu ia ser que eu escala por favor meu amor ela toga e a amiga ela toga e a amiga vai se atar por favor vai ficar meu amor Corta